Galera, Júnior Viçosa com o cabelo diferente, né? Usando o cabelo tradicional novamente, Júnior Viçosa. Tudo pronto por aqui pra rolar a bola. Vai autorizar o árbitro Mácio de Santos Oliveira. Bola rolando para os primeiros 45 minutos. Pra Asa e Coruripe, terceira rodada do campeonato alagoano. Atenta a ligação aqui na frente do zagueiro Rony. Buscando o lateral Gabriel, ele se atrapalha. Vai passando ali o Gabriel Mancha. Posse de bola com o Coruripe, carrega essa bola o Beto. O ataque do Coruripe é bom. Que bolão, hein? Chegando essa bola até o João Felipe. Olha o Coruripe no ataque. Faz o levantamento, bola na área. Toca o Rony. Vai sobrando aí com o Gabriel Mancha. Ele domina, amortece, busca opção. Tem muita gente na frente dele, marcação dupla. Ele joga mais atrás. Novo levantamento na área. E tava sozinho ali o Gabriel. O Gabriel Mancha na expectativa da bola parada. Ali próximo à bola tem o Max Silva. E Gabriel Mancha tá ali. Próxima área, o Beto também. Gabriel na pau. Olha o Adriano na pau. Vê o levantamento. Olha o toque! Gol do Coruripe! Sabe de quem? Da fera! No bolo danado ali na frente. Tá comemorando demais o gol. A gente vai trazer pra vocês. Dele, Adriano na pau. Ele tendo desvio na cobrança de falta. E manda pro fundo do gol. 1x0 o Coruripe, Felipe. Jogada muito bem trabalhada. A cobrança de falta. O Adriano na pau. Se antecipa sob a defesa do Asa. E tinha mais um jogador do Coruripe ali. A defesa do Asa cochilou. Não esperava o cruzamento tão fechado. E o Adriano na pau. Como um excelente centroavante que é. Coloca a bola pra dentro do gol. Numa espécie de voleio. Uma forma até curiosa de finalizar. Mas o Coruripe abre o placar. E agora vai ter toda a tranquilidade do mundo. Pra trabalhar o jogo. O Asa agora deve oferecer mais espaços. E o time do Coruripe muito bem à vontade. Dentro de campo. Muito bem no campo. Melhor. Tomando todas as ações. E agora deve se aproveitar também de um Asa. Cada vez mais. Precisando sair pro jogo. E deixando mais. Tocou. Sobrou com o Wesley. Bateu pro gol. Tem sobra. Do jeito que o Feijão gosta. Bola na segunda. Travolha o toque. Gol. Do Asa. Sabe de quem. Cachito. Manda pro fundo do gol. Ele desvia ali na frente do goleiro Gustavo. Um leve toque de cabeça. E manda pro fundo do gol. Pula. Sai do chão. Isso aqui é Asa. Empato. Alvinegro. Felipe. Cororipe. A bola quando sobra. Foi justamente no pé dele. A gente fala muito na gíria do futebol. Que quando a bola sobra. Sempre cai no pé do craque. A bola procura o pé do craque. E procurou os pés. Do mágico Anderson Feijão. Que colocou. Como se fosse com a mão. Na cabeça do cachito. Tranquilo. Experiente. O bom goleiro do Cororipe. Acelera o jogo o Gustavo. Jogou na frente. Boa bola. Olha o Cororipe. Vai pra fora. Consegue recuperar ali o Rony. Na decisão do Bruno. Que é isso. Literalmente bugou ali a defesa do Asa. Vai sair mais um cartão aí Rafa? Vai sim. Vai sim. Pintar cartão para o número 5 do Cororipe. Pelo carrinho. A forte entrada. Só me atrapalhei aqui na anotação. Mas o 5 é o Rodrigo. E na minha anotação ele já tem amarelo. Exatamente. Então se for para ele mesmo. Vai rolar a expulsão. Aqui no Cuaraci da Mata Fonseca. A gente vê ali. Muito experiente o Márcio. Árbitro CBF. E o Márcio está ali. No meio da galera. E agora sim ele vai direção ao jogador. Olha onde está o técnico aí. O Roberto Jesus. E saiu mais um acatão né Rafa? Para o Dedé. O número 3 do Cororipe. Por reclamação. E agora até o Roberto está dentro de campo. E cartão para o Roberto. E pela intensidade da reclamação. Só cartão para o número 8 também do Cororipe. E resta agora só a definição desse cartão. Se o Rodrigo toma ou não. Esse é amarelo. O Márcio segurando a onda ali né. A galera do Cororipe já aplicou cartão amarelo. Um show de cartão amarelo Felipe. É e aí o número 8 do Cororipe foi esse Rafa. Confesso que eu não te ouvi bem. Teve o Dedé e mais um jogador. É o Luan? Correto. Pela reclamação. O Dedé, o 8 o Rodrigo e o técnico. Os 3 tomaram amarelo. E o Márcio vai dar o cartão para o 5. Chama o jogador né. Ele chama ali o Dedé. Parece ser o Dedé que ele está chamando. Coloca aí na imagem para a gente aí. Está aí o lance. O carrinho forte para cima do Márcio. Eu acho que não foi o Rodrigo não hein. Eu acho que não foi o Rodrigo não. Eu acredito que... Foi ele? Foi ele verdade. Porque foram dois carrinhos em sequência. E aí pintou o segundo amarelo. O primeiro carrinho do Rodrigo. O segundo foi o outro jogador. Mas o cartão... Vem Gabriel. Boa jogada. Vai bater para o gol. Limpeou para a esquerda. Gabriel bateu. Gustavo. Sensacional. Novo levantamento. Gustavo. E começou mais uma vez galera. Início de zoada ali. Todos os jogadores do Coruripe estão indo para cima. Jogadores do Asa. O Rafa está ali. A gente vê toda a comissão do Coruripe. Agora a comissão do Asa também. Isso não é legal né gente. Para o futebol né. Felipe. Vamos falar de coisa boa Felipe. Vamos lá. Tivemos o jogo hoje. O clássico né. Joga para a gente aqui a imagem da torcida do Asa ali. Festejando ali Arturzinho. Então tivemos o estádio. Se agiganta com menos um. Manda para longe a defesa. Estamos por contra da boa. Excelente atuação. Do árbitro. Márcio dos Santos Oliveira. Colina recomeça com o Romulo. O torcedor não gosta. Joga mais uma vez a área. De peito. Rony. Armou o contra-ataque do Coruripe. Acabou. No contra-ataque do Coruripe. Errou o Márcio. O jogador do Coruripe vai para cima do Márcio. Para mim errou. No contra-ataque iminente. O time do Coruripe estava com... Começo o ano de... Para mim erra o Márcio. Nesse lance. Causa um tumulto. O tumulto não se justifica. Mas a reclamação. Do banco do time do Coruripe. É um pouco válida. Porque num contra-ataque iminente. O árbitro passa. Termina o jogo. No contra-ataque. Olha aí gente. Final de jogo. De arrepiar você acompanhando com a gente.